O goleiro vai dar uma festa, amor, na hora de você chegar Da manga rosa que é um gosto de suco, melão agulho só no tijuá Garote, caroteiro, é louco, beijo pra todo mundo, o cachalão Tem da cia, recado de caju, saliva doce, doce de anjo Tem da moeda, fica de cojo, melão agulho só no tijuá Tem da cia, recado de caju, eu pego já Tem da moeda, fica de cojo, melão agulho só no tijuá Tem da cia, recado de caju, eu pego já Morena com picana, eu quero teu sabor Ô, 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 ô Morena com picana, eu quero teu sabor Ô, 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 ô Da manga rosa que é um gosto Tem da cia, recado de caju, melão agulho só no tijuá Tem da moeda, fica de cojo, beijo pra todo mundo, o cachalão Tem da moeda, fica de cojo, saliva doce, doce de anjo Tem da moeda, fica de cojo, melão agulho só no tijuá Tem da moeda, fica de cojo, melão agulho só no tijuá Tem da moeda, fica de cojo, melão agulho só no tijuá Tem da moeda, fica de cojo, melão agulho só no tijuá Tchau, tchau.